Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nestes dias estamos a ouvir, como primeira leitura nas missas que se celebram, a primeira epístola de São João. Trata-se de um dos escritos, não o escrito mais recente do Novo Testamento. Foi escrito já perto do ano 100 da nossa era. Quer isto dizer que São João já teria perto de 90 anos e estaria a escrever estas cartas em Éfaso. Com que emoção, podemos nós imaginar, escrevaria São João estes textos que iriam ser lidos pelos cristãos que o conheciam, que o estimavam e que reconheciam também nele o discípulo amado de Jesus. Este apóstolo era de facto alguém importante e poderíamos pensar que com a sua experiência de vida se dedicaria a transmitir uma sabedoria para as pessoas que vinham depois. Coisas sábias, talvez complicadas, rebuscadas, nada mais longe da verdade. A grande preocupação de João era de ajudar os outros a terem a mesma intimidade com Jesus que ele teve ao longo da sua vida. A amarem a Deus. E é isto que se reflete nesta carta que escreve, nesta primeira carta. A ideia fundamental é essa. Como é que nós temos de estar unidos a Deus? E como é que isso se manifesta, essa união, na fé em Jesus Cristo e na prática da caridade fraterna? Costuma-se dizer que quanto mais se sabe de um assunto, mais facilidade se tem em explicar esse assunto de uma forma simples a alguém que não perceba nada daquilo. São João sabe tanto sobre Deus que é capaz de o definir de uma forma muito simples nesta carta. Deus é amor. Esta é de facto a definição mais exata de Deus. O Papa Emérito, Bento XVI, começa dessa forma, a sua encíclica em que fala sobre a caridade, sobre o amor. Começa com estas mesmas palavras. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Bento XVI reconhece que aqui está o centro da fé cristã. E que quando dizemos, como São João, nós cremos no amor de Deus, deste modo, o cristão exprime a opção fundamental da sua vida. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma, o rumo decisivo. Pois esta foi a experiência do São João que hoje nos escreve. A experiência da sua vida, o encontro não com um conjunto de ideias, mas com uma pessoa, com Jesus Cristo, contigo, Senhor, com quem procuramos falar nestes 10 minutos de oração. E foi esse encontro com Jesus que deu o rumo decisivo à sua vida. O Papa Francisco escreveu há pouco tempo essa exortação da alegria do Evangelho, onde diz que não se cansa de repetir estas mesmas palavras de Bento XVI. Foi algo, é algo, que marca profundamente o Papa Francisco, porque também ele se revê nessa experiência. Nós não nos identificamos com um conjunto de ideias, mas sim com uma pessoa que dá à nossa vida um novo horizonte. E diz Papa Francisco que somente graças a este encontro, ou reencontro com o amor de Deus, Sim, às vezes estamos fechados em nós mesmos, olhamos só para nós mesmos e precisamos de olhar para o menino que nasce em Belém, para o menino que nasce para nos salvar e que nos mostra o amor de Deus por nós. Precisamos de ver essa grande manifestação do amor de Deus por nós. Jesus, que pena que algumas pessoas olhem para ti como se fosse simplesmente uma ideia e não uma pessoa, como se fosse um conjunto de coisas bonitas que se podem fazer e não alguém com quem me possa encontrar e que dá um sentido à minha vida. Alguém que nasceu para me salvar. Que pena, Jesus, que algumas pessoas olhem para ti com medo, como se fosses alguém que pode castigar, que veio para castigar, para condenar os nossos erros. Se tu, Senhor, não nos quisesses salvar, não terias nascido. Mas tu nasceste e quiseste viver no meio de nós e queres continuar a viver no meio de nós, na Eucaristia? Então, o que havemos nós de temer? Diz-nos São João, ainda nesta carta, No amor não há temor. O amor que é perfeito expulsa o temor, porque o temor supõe um castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a não te temer, a não ter medo de ti, mas a ter confiança, a superar esse temor com o amor. Dizia São José Maria, num ponto de meditação que escreveu no seu livro A Forja, A solução é amar. O apóstolo São João escreve umas palavras que me dizem muito. Qui autem timet non est perfectus in caritate. Traduzo-o assim quase literalmente. Quem tem medo não sabe amar. Portanto, tu que tens amor e sabes querer, não podes ter medo de nada. Para a frente. Assim nos animava este santo, a lançarmos-nos para a frente, como se lançou tantas vezes para a frente na sua vida o apóstolo São João que nos escreve estas palavras. Porque amava o Senhor. Não tinha medo de nada. Muito menos medo de Deus, que conhecia tão bem. No outro dia, li uma história sobre uma antiga prisão do Canadá. Chamava-se Fort Alcan. Uma prisão que já tinha muitos anos de serviço e cada altura foi demolida. E nessas obras de demolição, utilizaram como mão de obra os próprios prisioneiros. E os que estavam a trabalhar, a deitar abaixo aqueles muros, aquelas paredes, deram-se conta de algo que os surpreendeu. Os muros da prisão, que tinham o aspecto de serem de rocha firme e de aço, ao fim e ao cabo, não eram mais do que umas paredes de barro com pintadas de forma a imitar o aço e a imitar materiais mais resistentes. Ficaram surpreendidos. Se tivessem sabido, às tantas, muitos teriam tentado escapar daquela prisão, que afinal não era assim tão robusta. Claro que não quero dizer que seja bom escapar das prisões. Mas, de facto, às vezes podemos olhar para as coisas que Deus nos sugere ou para os mandamentos que Deus nos confiou como se fossem muros de uma prisão. Temos de ter medo, que não podemos fazer isto se não somos castigados, que não podemos fazer o que o outro. E são exatamente o oposto. Pelo Senhor fizeste-nos livres para amar e indicaste-nos um caminho, que és tu mesmo, o caminho, a verdade e a vida, que podemos e que queremos seguir. E fizeste-nos para sermos felizes, não para estarmos sempre a temer e a tremer. É verdade que o Espírito Santo que habita em nós também nos dá um dom, que é o dom do temor de Deus. E faz-nos bem pensar que este Jesus a quem amamos é aquele Jesus que estará presente também no nosso juízo quando chegarmos ao final da nossa vida. Mas não quer isso dizer que haja medo na nossa vida por causa disso. Pelo contrário, há confiança, há o desejo de fazer o bem, de amar a Deus, de amar o próximo, porque Ele é bom e não porque Ele me pode castigar. Este dom do temor de Deus complementa, de alguma maneira, esse dom da piedade. Nós gostaríamos, e assim pedimos à Nossa Senhora, que ela nos ensine a amar a Deus, que nos ensine a amar Jesus como ela soube amar, sabendo que nesse amor não há temor. Doutor, graças-me, Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, entrecedei por mim.